Inicio saudando o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, estendo os cumprimentos a todos aqui que se fazem presente, de forma especial aos colaboradores profissionais da Secretaria de Educação do nosso município. Em nome de Israel, cumprimenta a todos. Estendo ainda os cumprimentos aos demais que participam desta sessão de forma presencial e virtual, bem como sempre acompanhar essas sessões através das rádios do nosso município, internet, Facebook, o senhor Enoque lá do CCI, Evandro do Sítio Baixa, Eunice de Queimada Grande, a senhora Adma, mãe de Ana Letícia, intérprete de Libras, Jessina Inaé lá do loteamento Alto do Cruzeiro e, por fim, o professor Jadielso, que está fazendo presente o dia de hoje. Senhor presidente, quero também agora dar continuidade ao meu discurso no dia de hoje, parabenizando todos os aniversariantes, os quais coloquei voto pela citação, são eles o pastor Robson, Paulo Vitor, filho de Filipe Cordeiro, policial, Andresa, filha de Dona Adelma, do supermercado, a senhora Diana, mãe de Talita e Cíndia, a professora Eide e, por fim, Cida Farias Braga, completa idade nova no próximo dia 3. Em nome desses aqui citados, parabenizo todos os aniversariantes da semana. Senhor presidente, quero, nesse momento aqui, de forma pública, externar o meu reconhecimento e os parabéns ao professor Israel, o qual fez uso da palavra recentemente, pelo seu trabalho, dedicação, esforços colocados, alocados no sentido de trazer uma contribuição histórica para o nosso município. Quero externar aqui meus parabéns e tenho certeza que São Beto do Una, a partir de hoje, vai conhecer cada vez mais a sua história, a sua cultura, um livro onde traz, de forma escrita, ilustrada, todo o conteúdo que o nosso município possui, um município rico em cultura, enfim, temos que cada vez mais nos aprofundar, parabenizar, enaltecer e apoiar ações nesse sentido que venha para o nosso município. E foi bem pertinente o que o professor colocou aqui, algo que na nossa bandeira não tem, e que eu sugiro aqui, assim como foi sugerido pelo professor, autor do livro Israel, que possamos elaborar um projeto de lei em nome desta casa, para assim colocar na bandeira do nosso município, a data da Carta Magna de São Beto do Una, o ano específico de 1860, para que possa fazer juiz a essa data tão especial e tão importante para o município de São Beto do Una. Então, Israel, faço meu compromisso aqui de público, tenho certeza que todos os demais padres aqui, vereadores e vereadoras, são favoráveis também a gente juntar uma frente de trabalho para colocar na bandeira essa data magna para o nosso município. Então, tenho certeza que a sua vinda, o seu trabalho aqui a esta casa, só vem enaltecer os nossos trabalhos. Então, essa casa aqui está de portas abertas, tenho certeza plena de que todos apoiam aqui todo o seu trabalho e sua indicação aqui, sugerida no que foi dito da data da Carta Magna de São Beto do Una. Então, mais uma vez, meus parabéns, Deus abençoe que possa cada vez mais alçar voos mais altos em nosso município. Meus parabéns. Sr. Presidente, vindo agora falar um pouco de assuntos pertinentes e importantes para o nosso município, qual nossa população vem clamando há muito tempo, não é apenas de um ano, dois, três, mas sim de décadas em nosso município, a questão da segurança no trânsito. Eu aqui tenho falado por diversas vezes e oportunidades a implementação em nosso município, implantação de semáforos. Sabemos que o nosso município, a cada dia que passa, cresce na questão do trânsito, seja a quantidade de pedestres, de veículos, automotores. Então, a gente vê que carece o máximo possível da implantação de mais semáforos, bem como tantas outras ações necessárias no que diz respeito à segurança no trânsito. Especificamente, eu quero falar aqui, mais uma vez, dos semáforos nas localidades ali do cruzamento entre a rodoviária, a rua Doutor João Valença, porque ali há um fluxo muito grande ali no trânsito e sabemos a dificuldade tanto para pedestres como para condutores de veículos, automotores, tração animal que possa adentrar algum cruzamento ali. A gente sabe a importância que esse semáforo vai trazer e a segurança para o trânsito, bem como ali no cruzamento da Igreja Pepeto de Socorro, com a Escola Paroquial, o DPA. Também não é diferente ali no cruzamento da Secretaria de Assistência Social, com a loja Braga Calçados, a Motorac, bem como ali no supermercado Vitória, de Gildeto Malakias. Então, a gente aqui faz, mais uma vez, um apelo ao município, no sentido de colocar esses semáforos lá nessas localidades citadas aqui, para que possa trazer uma segurança maior no trânsito do nosso município, o mais rápido possível. Também algo importante para o nosso município, que também a população nos cobra, é a questão dos buracos nas nossas cidades. Sabemos também que esses buracos, eles não surgiram ontem, há um, dois, três anos. Mas sim, há décadas que vêm em nosso município os buracos tirando sossego. E a gente, mais uma vez, vem aqui cobrar para que o município possa, de imediato, sanar esses pequenos problemas existentes no que diz respeito a quantidade de buracos no nosso município nas vias públicas. Eu quero também aqui falar da vinda do secretário de Infraestrutura, André Valença, a esta casa, na sessão passada, onde coloquei situações pertinentes que os nossos cidadãos vêm nos cobrando, que é a questão dos esgotos e das metralhas nas vias públicas do nosso município. Sabemos também que os esgotos não surgiram ontem, mas sim há décadas que surgem, que tem em nosso município, a céu aberto. Então, a gente solicita mais uma vez ao município que possa alocar recursos e dar uma continuidade para que o nosso município possa sanar essa questão de esgoto aberto. Sabemos que não se pode fazer 100%, mas também tem que se alocar esforços para que possa minimizar esse problema existente em nosso município. Quero falar também sobre as metralhas. Nós sabemos que em nosso município existe uma grande quantidade de metralhas nessa gestão a ser tirada, bem como na anterior. Então, a gente pede que o município não meça os esforços necessários para que possa dar uma continuidade para tirar essas metralhas. Eu, aqui na vinda do secretário, sugeri que fosse feito um cronograma para que pudesse, por setores, ter uma data específica para estar retirando essas metralhas. Então, a gente espera que possa ser estudada essa nossa ideia porque sabemos que toda e qualquer ação, seja ela pública ou privada, tem que ter um planejamento porque através do planejamento ele é capaz e suficiente de organizar a retirada dessas metralhas existentes em nossa cidade. Então, senhor presidente, quero por fim, agora, ao final do meu pronunciamento, falar da indicação a qual coloquei que foi direcionada ao município no sentido de enviar máquinas para fazer a estrada no que pega o trecho ali na saída de Queimada Grande com direção ao sítio Basílio passando pela granja de Zé de Siba aonde recebi essa indicação de alguns moradores da localidade aqui citada a necessidade por a estrada encontrar em péssimas condições de trafegar nessa localidade citada. Então, era o que tinha a tratar na sessão de hoje. Agradeço a toda a população que nos acompanha de forma presencial, nosso amigo Stanley Braga, bem como todos os demais aqui presentes e aqueles que nos acompanharam e acompanham através das rádios FM, bem como dos canais de divulgações Facebook e Youtube desta casa. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade. e até a próxima oportunidade. e até a próxima oportunidade. e até a próxima oportunidade.